O Corinthians fez um jogo ruim em Caxias do Sul, estava perdendo de 2 a 0, mas no finalzinho conseguiu um gol milagroso, um gol que vai ajudar muito no próximo jogo. Daqui 15 dias, Hugo Souza salvou o Corinthians de um vexame maior, fez grandes defesas a queimar roupa. As reclamações, Pedro Henrique, que perdeu um gol na cara do goleiro, podia olhar para o lado e passar para o companheiro e acabou se precipitando e desperdiçando uma grande chance para o Corinthians. Mas nem tudo está perdido, o próximo jogo é na Arena Corinthians e o Corinthians tem todas as condições de virar e conseguir essa vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Confira o debate esportivo que analisa o jogo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Sobre o Corinthians, o problema do esoterismo é que o santo padroeiro do Corinthians é o São Jorge e o dia de São Jorge já passou, dia 23 de abril. E mesmo no dia 23 de abril, o Corinthians já não vivia um grande momento e olha que as coisas só pioraram. E às vezes a gente, analisando aqui, analisa de uma forma fria, mas para o torcedor parece que cada jogo que passa é o pior jogo para o Corinthians na temporada. E olha que tem Flamengo domingo, depois uma pausa de 10 dias, tem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, aí depois tem o jogo contra o Fortaleza na Sul-Americana, depois tem o jogo de volta contra o Juventude e mais outros desafios no Brasileirão, sendo que o time não tem mais de onde tirar, porque as contratações já foram feitas, a janela fecha na próxima segunda-feira e a última cartada que o Corinthians ainda tenta, e aí é uma informação, é o Arthur Cabral, centroavante, que se chegar vai ser o quarto centroavante do Corinthians no atual elenco. Já tem o Yuri Alberto, já tem o Pedro Raul, tem o Hector Hernandes que chegou e estreou ontem e agora tem a possibilidade de trazer o Arthur Cabral. Mas especificamente sobre o jogo de ontem, Barreto e Amigos da Mesa, o Corinthians entrou mais uma vez com uma escalação muito modificada, ontem o Ramon Dias e o Emiliano mudaram até o esquema tático, tirando o André Ramalho, que vinha se destacando como terceiro zagueiro, e voltando ao esquema com uma linha de quatro, então apostando no Mateuzinho na lateral direita, dando indícios que o Fagner deve ser titular contra o Flamengo e o Hugo na esquerda, porque o Matheus Bidu é o titular e deve começar o jogo contra o Flamengo também no domingo. O goleiro, o Ramon, não mudou até hoje, desde que o Hugo Souza chegou, ele é titular do Corinthians absoluto, inclusive nos jogos de Copa onde o Corinthians poupa alguns jogadores. Aí Félix Torres e Gustavo Henrique, o Kaká foi sacado do time, é considerado titular. O Gustavo Henrique, ao reserva imediata, entrou e fez o gol que deu a sobrevida ao Corinthians no jogo de ontem. No meio de campo a gente teve a estreia do José Martínez, com o Ranieri, que vinha voltando de lesão e de um momento ruim também, com o Coronado sendo armador, e um ataque diferente, com o Romero aberto de um lado, o Pedro Henrique aberto do outro, e o Yuri aberto como centroavante, voltando a ter uma sequência no time do Corinthians, mas tendo as duas chances claras do time no jogo, que foi essa finalização e essa tentativa de cabeça. As duas únicas do Corinthians efetivamente no gol vieram do Yuri aberto, mas mais uma vez o time não apresentou uma produção ofensiva capaz de machucar o time adversário. O Juventude repetiu, ao contrário do Corinthians, a mesma escalação que perdeu para o Atlético Goianiense, mas o mesmo time que venceu Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no Alfredo Giacone, sendo que as vitórias contra Botafogo e Fluminense foram por 3x2, Flamengo 2x1 e Vasco 2x0. O Juventude do Jair Ventura, que vem apresentando um bom desempenho desde o ano passado com o Thiago Carpini, aí passa pela transição com o Roger Machado, e aí passa por outra transição com o Jair Ventura, e com os mesmos jogadores consegue ir bem no Campeonato Brasileiro, dentro dos objetivos, e agora bem na Copa do Brasil também, mas dentro de Campo Barreto o que a gente viu foi um Juventude aproveitando as falhas defensivas do Corinthians, ontem o primeiro gol é claramente uma sucessão de erros defensivos do Corinthians que dá a possibilidade do Carrijo abrir o placar, fazendo só o segundo gol dele em 25 jogos pelo Juventude, e aí depois numa outra bobeada da defesa do Corinthians, que ficou muito presa à linha de impedimento, então eu não sabia se marcava o jogador do Juventude ou não, mas é o Danilo Bosa aproveita para marcar o gol que faz o 2x0, o Corinthians consegue um gol de cabeça com o Gustavo Henrique depois, o Ramon tenta fazer algumas mudanças e o Corinthians até evolui um pouco mais com a entrada do Rodrigo Garro na vaga do Igor Coronado, o Garro mais um dos titulares poupados, e ele começa a abastecer o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes entra também o atacante espanhol, mas não como centroavante, que é a posição dele, ele entra para jogar ao lado do Yuri Alberto, para o Corinthians tentar potencializar, principalmente nas bolas paradas, o que não funciona muito com esses dois jogadores, mas aí no fim o Gustavo Henrique consegue fazer o gol que dá esperança ao Corinthians, um Corinthians que não vence a seis jogos no Campeonato Brasileiro, um Corinthians que volta para Itaquera precisando reverter esse placar de 2x1, só uma vitória por 2x0 que garante a vaga direta, uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, e aí a gente tem os números do Ramon Dias, 13 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, é um time que empata muito também nessa temporada, quando o Corinthians caiu em 2007 foram 14 empates em 38 jogos, mas o time venceu mais do que esse atual time, na mesma proporção de rodadas, aquele Corinthians de 7 terminou com 10 vitórias, esse Corinthians ainda está patinando no Campeonato, e o torcedor a cada rodada que passa fica ainda mais preocupado e desconfiado, a gente está vendo o gol do Tales Magno, que foi um dos reforços contratados com grande expectativa do Corinthians para a temporada, mas ontem ele ia entrar porque já estava recuperado do ombro deslocado, que o tirou do jogo contra o Fortaleza com 5 minutos de jogo, mas aí o Emiliano esperou um pouco mais, fez outras alterações, e o Tales acabou não entrando, deve ser titular no jogo contra o Flamengo, o jogo que já tinha características de decisão, o Barreto, Tales, Tim e Charles, por conta do aniversário do Corinthians, da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e por ser o reencontro do Tite com o Itaquera, Tite é o segundo técnico com mais vitórias em Itaquera, fica só atrás do Fábio Carilli, é o segundo também com mais vitórias na história do Corinthians, só atrás do Oswaldo Brandão, mas ganha essa característica de decisão ainda mais importante, porque o Corinthians vem de mais uma derrota, agora para o Juventude por 2x1 na Copa do Brasil, então é um cenário muito complicado para o Corinthians, porque depois do jogo contra o Flamengo serão 10 dias de pausa até a volta do Campeonato Brasileiro e das Copas, porque tem data FIFA, e o Corinthians vive com essa interrogação do que será o restante da temporada, que já era péssima fora de campo com as crises políticas, que permanecem também com a possibilidade do impeachment do presidente Augusto Melo, e também com as crises internas que passam por vários treinadores e também por vários jogadores, eu ouvi de um torcedor mais cedo do Corinthians, indignado como a maioria, de que todo jogo que o Corinthians faz parece que um jogador novo estreia, e ontem não foi diferente, dois estrearam, o Martínez foi titular e o Héctor entrou no segundo tempo. O Corinthians tem jogadores nesse período de janela em todos os estágios, é jogador que está saindo, jogador que tem proposta, jogador que está chegando, jogador que está em negociação, a gente não consegue, está chegando setembro, chegando aquele momento Beto Guedes, quando entrar setembro. Normalmente a gente usava esse trecho, de sol de primavera, para dizer que o campeonato estaria se definindo, hoje parece que assim, quando entrar setembro os times vão estar montados, agora eu sei qual é o meu elenco, e vão faltar dez rodadas do campeonato brasileiro, é cara de reta final, fora momentos decisivos como esse de Copa do Brasil, o Corinthians ainda sem saber qual é o seu grupo para 2024, vai para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Excelente citação, hein, Beto Guedes, nessa sexta-feira, sexta-feira é para isso aqui no Redação também, né? O programa permite essa liberdade editorial, né? Muito bem, Beto Guedes, quem diria que estaria no Redação hoje, né? Luiz, bom dia. Bom dia. Bom dia, querido. Alguns dados aqui, né? Primeiro, uma pergunta que todos os torcedores do Corinthians se fazem a cada partida. O que aconteceu com o Pedro Raul, Luiz Teixeira? Foi contratado. Isso é o que sabemos, né? Porque assim, o scout do Corinthians passou por várias mudanças, e aí para quem não é familiarizado com o termo, o scout é aquele profissional responsável por coletar dados de jogadores que estão disponíveis no mercado ou estão em outros clubes, para poder, nas janelas de transferência, seja de janeiro ou a do meio do ano, contratar esses prospectos para que eles te entreguem aquilo que está faltando no restante da temporada. E o Corinthians vinha tendo problemas com atacantes, porque só tinha o Yuri Alberto, e o Pedro Raul foi uma busca. Era um jogador que tinha se destacado no Goiás, há duas temporadas atrás, tinha sido um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Goiás, que brigava no meio da tabela, já tinha passagem pelo Botafogo, despertou interesse, inclusive, do São Paulo, passou pelo Vasco da Gama, foi para o futebol mexicano, no Vasco ele não foi tão bem assim, tanto que alguns torcedores do Vasco até celebraram quando ele foi vendido para o futebol mexicano. No futebol mexicano ele não apresentou números que fossem parecidos com o que ele apresentou, por exemplo, no Goiás, e o Corinthians, no meio do desespero, precisando de um atacante, pagou ou investiu o valor que o Toluca do México pedia pelo Pedro Raul, e quando trouxe, até no jogo de estreia, o Corinthians contou, inclusive, com um gol dele ainda no Campeonato Paulista, mas um gol que não adiantou, o Corinthians acabou fora da fase de mata-mata do Campeonato Paulista, o que faz com que o Corinthians não tenha vaga na Copa do Brasil ano que vem, o Corinthians só vai para a Copa do Brasil se for campeão da atual edição da Copa do Brasil, então o Corinthians não sabe nem as competições que vai jogar o ano que vem, porque sem Copa do Brasil não tem a permanência garantida na Série A, é um calendário que pesa, inclusive, no planejamento orçamentário do time para a próxima temporada. Mas aí, voltando para a questão do Pedro Raul, o Antônio Oliveira, que era o técnico antes do Ramon Dias, o português, tentou um esquema com dois centroavantes, que ele tinha feito isso com o Isidio Pitta e com o Deverson no Cuiabá, e funcionou com esses dois jogadores, porque o Pitta saia um pouco mais da área e o Deverson era o mais fixo, o Yuri não se encontrou nos lados do campo, com o Pedro Raul fixo, aí eles disputaram a posição, o Yuri acabou entregando mais gols, o Pedro foi para o banco, aí na toca, Ramon Dias, Antônio Oliveira, o Pedro Raul ganhou algumas oportunidades e também não correspondeu, e assim, quando o time coletivamente não te entrega o mínimo, o centroavante, que é o responsável pelos gols, dificilmente vai te entregar o que ele sabe entregar, o que pelo menos o fez ser contratado. Eu acho que esse é mais ou menos o resumo que acontece, não só com o Pedro Raul, mas por ser um jogador responsável por fazer os gols, assim como o Yuri Alberto, às vezes o peso é maior na crítica em cima deles. Yuri Alberto, quando o Corinthians joga contra o Flamengo domingo, Yuri Alberto ainda vai ser jogador de Corinthians? Titular, sim. A proposta do Southampton, a primeira investida não foi aceita pelo Corinthians. E acho que, se não me engano, a janela da Europa vai fechar nesse final de semana. Duas notícias para o Corinthians, que vem do Flamengo. Michael e De La Cruz foram diagnosticados com lesões na parte posterior da coxa. As reclamações também, porque sempre tem jogador estreando no Corinthians, dos torcedores da mídia, é porque o Ramon Dias novamente poupou os três titulares mais importantes do time e acabou sendo derrotado lá em Caxias. Mas, tem o jogo da volta, vamos ver daqui 15 dias, tudo pode mudar e o Corinthians tem condições de virar esse placar e conquistar a vaga. Deixe seu gostei, se inscreva e até o próximo vídeo.